Olá a todas e a todos, espero que estejam apreciando esta nova série de vídeos, espero que estejam bem e gostaria de hoje abordar o segundo aspecto dos fundamentos de base, trata-se das notas pedais, ou seja, as notas que estão abaixo da extensão do trompete, o trabalho dessas notas pode auxiliar em muito a consolidação da sua embocadura e por incrível que pareça, estudar as notas pedais vai ajudar você a chegar nas notas agudas e é um exercício excelente para se encontrar o equilíbrio entre fluxo de ar e posição da língua, por exemplo. Existem muitas técnicas de se estudar as notas pedais e em breve eu pretendo compartilhar como que eu penso essa questão das notas fora da extensão. Os autores mais canônicos, na minha humilde opinião, são James Stamp, Lewis Maggio e James Thompson e foram nesses autores que eu me espelhei para escrever os meus próprios exercícios que hoje integram a rotina de fundamentos básicos DPC. Então é isso pessoal, sobre fundamentos básicos, os outros, recapitulando, o primeiro aspecto foi o buzzing, esse segundo são as notas pedais e espero que aprecie o próximo vídeo que vai ser sobre notas longas e emissão. Obrigado a todos e até breve.